O presidente Lula, lamentavelmente, se desconectou da sua própria história e trajetória. E nesse momento, ele está pagando pelos erros que cometeu. E eu sempre digo... A senhora acha que ele cometeu os erros mesmo? Cometeu, com certeza. Criminoso. Cometeu. Olha, a desobediência à lei, ela é punida na forma da sua reclusão. Agora, numa sociedade civilizada, as pessoas não ficam tripudiando do preso. Uma vez o preso sendo entregue ao Estado, só não votar neles, não. Não votar neles. Não, é muito simples. Um dos motivos. Então, você está defendendo o mesmo argumento dos que dizem que o presidente Lula não deveria ser punido. Que era só concorrer à eleição. Não, não, porque eu for privilegiado, a senhora vai para outra instância. Não, não vou para... Ah, no Supremo, você sabe como é que é, dona Marina. É, no Supremo... Tem hora. Tem que acabar com o foro privilegiado. Sabe por que tem gente que prefere dizer que é melhor no voto? Porque assim preserva o Renan. Também. Assim preserva o Aécio. Assim preserva o Romero Votar. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.